Cinco dicas para quem está começando ou quer começar a trabalhar com audiovisual. Dica número um, portfólio. Os clientes vão se importar muito mais com aquilo que você tem para mostrar do que com aquilo que você tem gravado num papel, ou seja, um diploma. Ninguém nunca me perguntou aonde eu me formei. A pergunta é sempre a mesma. Pode mandar o seu portfólio, por favor? É sempre isso. Então, se você não tiver o que mostrar, se você não tiver um trabalho de qualidade para apresentar para os seus clientes, vai ser muito difícil conseguir algum cliente. Por isso que no início, o grande importante é buscar parcerias, buscar pessoas que estão precisando de um impulsionamento visual no negócio delas e oferecer o seu trabalho em troca de alguma coisa. Inicialmente, pode ser dinheiro ou não. Como você, no início, não vai ter muita experiência na área, é difícil cobrar por isso. Cobrar um valor cheio para algum cliente. De repente, pode ser um valor simbólico, um preço de custo, ou então algum tipo de permuta ou parceria. Isso inicialmente. Lá na frente, isso é uma prática que pode acabar prejudicando você e acaba prejudicando o mercado de maneira geral. Mas, inicialmente, para montar o seu portfólio, para você ter uma qualidade visual, ter o que mostrar para outros clientes, criar um estilo, criar o seu olhar, criar a sua identidade, é muito importante tentar buscar clientes e pessoas que estejam dispostas a fazer esse tipo de trabalho, essa troca. Dica número dois, contatos. A ideia aqui é pegar todo esse material que você montou, todo esse portfólio que você criou e apresentar para todo mundo. Não estou falando de mandar spam, não, porque ninguém gosta disso, isso é escroto. Mas, mostrar para pessoas, conversar com pessoas, trocar experiência com pessoas que são da área, com pessoas que você conhece, com amigos, 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 amigos. E o importante nessa profissão é exatamente isso, é você ser relembrado pelas pessoas. Porque alguém lá na frente vai lembrar, ou, caraca, o Caio trabalha com vídeo, pô, deixa eu dar uma ligada para ele, ver se ele pode me ajudar com isso. E assim, a gente vai criando um nicho, criando um network de pessoas que estão sempre interessadas, sempre precisando de algum tipo de serviço, e a primeira pessoa que elas vão pensar vai ser você. Então, se você faz isso, se você se posiciona como um profissional de vídeo, ou qualquer que seja a sua profissão, para o máximo de pessoas possível, você vai ser sempre lembrado por essas pessoas. Então, é muito importante você ter contatos nessa área. É gente dentro de produtora, é gente dentro de agência, e, especialmente, usar a internet para divulgar o seu trabalho. Patrocinar e impulsionar posts no Facebook são ferramentas muito fortes, que atraem muitas pessoas para ver o seu trabalho. E, mais uma vez, lembrando que é sempre importante pensar no primor visual e na apresentação do seu trabalho. Porque não adianta fazer um post patrocinado de um vídeo que não seja visualmente legal e não agrade as pessoas. Então, buscar excelência e primor visual no seu trabalho é essencial para essa profissão. Quando você tem um bom portfólio e um bom grupo de contatos, a coisa começa, aos poucos, a caminhar quase que sozinha. Os clientes vão vir procurar você. Dica número 3. Proatividade e um mindset, assim, imbatível. Você já vai ter um bom portfólio, você vai ter uma boa lista de contatos. Mas não dá para ficar esperando as coisas caírem do céu. Não dá, não dá. Eventualmente, algumas coisas vão cair e você estiver fazendo bem o seu trabalho. Mas o importante é você estar sempre se posicionando para as pessoas, mostrando o seu trabalho, buscando as marcas, buscando o seu nicho, buscando pessoas que possam estar interessadas no seu trabalho, divulgando o seu trabalho. Então, é muito importante você sempre se posicionar no ataque, vamos dizer assim. Você está sempre atrás de pessoas que estão buscando uma solução para o produto delas e você apresenta essa solução. Então, é e-mail para marcas, contato com mais pessoas. Então, a gente volta para a dica número 2, que é sempre buscar mais pessoas, conhecer mais pessoas. E aí, uma coisa vai sempre alinhando a outra. Você vai ter proatividade, você vai ter um bom portfólio, você vai ter uma boa lista de contatos. E a coisa começa a andar melhor ainda depois disso. Número 4 é uma dica um pouco mais técnica. Tenha um bom equipamento que vai entregar bem o seu trabalho. Trate esse equipamento com uma extensão do seu corpo. Tem que saber operar aquilo ali em condições adversas. O importante é saber contornar as limitações que o seu equipamento de entrada, que o seu equipamento, seja ele de entrada ou não, vai te apresentar. Então, se você conhece o equipamento, conhece as condições, conhece a melhor maneira como ele vai operar, melhor condições de iluminação, melhor condições de áudio, melhor lente para você usar na sua câmera, quanto mais você conhecer, quanto mais você dominar o seu equipamento, melhor vai ser o seu trabalho. E lá na frente, você não vai precisar depender demais de câmeras muito caras e equipamentos muito caros para você entregar um bom trabalho. Quem tem bom gosto e conhece ao máximo o próprio equipamento consegue entregar um trabalho impecável. Então, o diferencial é esse. Conhecer o equipamento que você tem em mãos. Ah, mas aí eu peguei um job que eu vou ter que alugar uma câmera. Cara, entra no YouTube. O YouTube tem tudo. Você aprende a fazer tudo no YouTube e no Google. Entra lá, procura como é que faz para operar aquela tal câmera, vira um mestre naquela câmera, aluga ela um dia antes. Vai ser um pouco mais caro, mas é bom tentar colocar isso no budget sempre. Passa um dia inteiro gravando e dominando e mexendo e mexendo e mexendo na câmera ou qualquer que seja o equipamento para no dia do job você estar dominando aquele equipamento. Dica número 4. O seu trabalho tem que ser diferenciado. Não só a sua identidade, o visual do seu trabalho, a característica dele, mas a entrega do seu trabalho. Você precisa ser um profissional diferenciado. é proatividade para conquistar o seu cliente, é profissionalismo para com o seu cliente e vestir a camisa daquilo que o cliente está pagando você para fazer. É importante você mergulhar de cabeça naquilo e apresentar a solução de ponta a ponta para o seu cliente. Não só chegar, filmar, entregar e ir embora. É muito importante. Às vezes é difícil chegar nesse ponto, você está exausto, você gasta toda a sua criatividade com outros projetos, projetos pessoais, ou então outros projetos que te agradam mais, mas é muito importante tentar sempre puxar um pouquinho mais dessa energia para poder colocar o seu coração naquilo que o cara está pagando você para fazer. Sabe, aquilo é o sonho do cara. E é o seu sonho também. Então vocês estão se unindo ali para criar uma coisa nova. Então pensando por esse ponto, é muito importante, é muito importante buscar esse meio termo das coisas e vestir a camisa daquilo que o cara está te contratando para fazer. Assim seu trabalho vai ser excelente, seu atendimento vai ser excelente, você vai trabalhar sorrindo, a sua entrega vai ser boa. Ah, outra coisa importante, a entrega. É tentar sempre entregar o trabalho com a maior qualidade possível, no menor espaço de tempo possível. Ah, a agenda está muito cheia. Explica isso para o cliente de primeira. Fala, cara, seguinte, estamos gravando hoje, só vou poder entregar daqui a duas semanas. Eu estou com a agenda muito estourada, tenho prioridades, tal, tudo mais. Explica isso para o cliente, ele vai escolher se ele vai te contratar ou não. Se o trabalho dele for urgente ou não. É sempre muito difícil, o cliente sempre vai querer a coisa da noite para o dia, sempre vai te contratar um dia antes para uma diária, é sempre muito corrido, mas é muito importante ter um sorriso no rosto e encarar esses desafios da melhor maneira possível. Assim você conquista o cara, o cara vai te indicar para outras pessoas, você vai ter mais oportunidades surgindo para você. Essas foram as cinco dicas para quem está começando, são dicas básicas, são dicas basicamente de postura profissional, são coisas que eu aplico para mim até hoje e que eu tenho certeza que para mim fazem o diferencial. Não tenho dicas técnicas aqui sobre como mexer nisso daquilo, até porque tem muito tutorial por aí explicando isso. Eu não gosto muito dessa parte, eu gosto da troca de experiência, da troca mais emocional da coisa, mais profissional, e eu espero que o vídeo tenha sido relevante para vocês. Como sempre, curtam o vídeo, compartilhem, sigam o canal, deixem comentários aqui embaixo para a gente trocar mais experiência ainda, e lembrem-se, vivam seus sonhos de olhos bem abertos. Até a próxima, valeu!